Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal do Sítio Jerusalém Vamos fazer a colheita de um cacho de banana maçã direto do pé Olha aqui que coisa linda A gente já vai vai colher pessoal ele porque está inchado e já começou a rachar aqui Vê se consegue ver aí ó rachou aqui vou colher ele Opa Coisa linda Pé Filhote passé E aí E aí E aí É isso aí pessoal Finalizamos aqui a colheita E esse é o cacho de banana Nosso cacho de banana maçã Ó Muito bonito Natural É isso aí Tem quantas palmas? Tem uma Duas Duas Três Quatro Cinco Seis Seis palmas Coisa linda Você que gostou desse vídeo E ainda não se inscreveu no nosso canal Se inscreva Ative o sininho Para receber a notificação Dê aquele joinha Comente Compartilhe Muito obrigado E aí Obrigado.